Oi, minhasan! Konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e a gente sabe que o Ash acabou de ganhar lá no Japão, no anime lá no Japão finalmente pela primeira vez na Liga Pokémon e ele não fez isso sozinho, ele fez isso acompanhado de vários Pokémon além do Pikachu e esses Pokémon são novos, acho que muita gente não conhece ainda esses Pokémon e é deles que a gente vai falar no vídeo de hoje, os nomes em inglês, os nomes ocidentais e os nomes em japonês pra, claro, aprender um pouco de Nihongo no processo mas antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever nesse canal e de vir fazer parte da nossa comunidade de aprendizes da língua japonesa através da cultura pop, o melhor jeito de todos se inscreve lá, www.cursonihongo.com.br tem um campinho lá, você coloca o seu e-mail e aí você recebe todos os nossos materiais no seu e-mail que é um mini curso de 8 vídeos e o nosso e-book então vamos aprender com Pokémon Bom, como eu disse antes, Pokémon está no ar no Japão há muito tempo muita gente viu na infância Pokémon, na adolescência mas na infância e saiba que no Japão continua até hoje semanalmente, uma coisa tipo One Piece eu acho que ele é mais longo que One Piece, né? Bom, One Piece e Pokémon são recordistas, talvez, assim, junto com Sazae-san sabe, esses animes que nunca param de passar e a coisa continua, né? apesar do Ash nunca crescer, né? nunca cresceu ao longo desses milhares de anos ele finalmente ganhou uma liga Pokémon Pokémon, a liga de Alola chegaram as informações do nosso escritório no Google dizendo que foi em 97 que o anime de Pokémon estreou na TV japonesa então aí se vão 22 anos que Pokémon está na TV e embora seja tanto tempo o Ash não cresceu ele continua sendo o nosso querido Ash de 10 anos de idade uma misteriosa doença aí, né? talvez tenha o nosso Ash mas, mas o Ash finalmente demorou demorou 22 anos, mas o Ash ganhou uma liga Pokémon tem ele lá no Japão, já com outro traço o anime já mudou de traço, ficou bem mais feio mas tá lá ele todo feioso em anime com um troféuzão na mão finalmente o Ash ganhou uma liga Pokémon e o Ash, nosso amigo Ash ele foi campeão da liga de Alola da região de Alola um lugar lá baseado no Havaí que foi apresentado aos jogadores de Pokémon através de Pokémon Sun e Moon são jogos aí que saíram já há um tempinho isso foi adaptado para o anime e o Ash foi lá e finalmente ganhou a liga de Alola mas o Ash eu acho que ele já tinha ganho a liga laranja, não foi? foi e por que que agora é só que todo esse alarde? o que que deu? a liga laranja é um filler, não existe ah, olha só, a liga laranja é um filler mas o filler do que? se não tem mangá mas o Pokémon filler é quando não tem no jogo, olha só não sabia disso e fazia Pokémon Clube na época áurea de Pokémon no Brasil então tá, a liga laranja ele ganhou mas ganhou no filler, não conta agora ele ganhou oficialmente a liga Alola mas nada disso interessa para esse vídeo porque nesse vídeo a gente vai ver os nomes dos Pokémon que ajudaram o Ash nessa jornada na liga Alola talvez antes dela, eu não sou muito especialista em Pokémon então não sei responder essa pergunta mas ao lado de Pikachu a gente vai ver agora 5 Pokémon do Ash e aprender um pouco de japonês através dos nomes originais deles o primeiro deles é o Rowlet em português a gente fala Howlet enfim em japonês esse Pokémon é o Mokuro Mokuro, aqui do meu lado o bom de japonês é que não tem dúvida na pronúncia você tem ele registrado em katakana é Mokuro em inglês é Rowlet ou Howlet não sabemos direito mas em japonês é Mokuro Mokuro, essa simpática corujinha e o nome dela é a união das palavras Moku que é uma das leituras possíveis desse ideograma desse kanji que é um kanji muito básico da língua japonesa significa árvore ou madeira ele é um Pokémon de planta então tem tudo a ver então vem Moku e esse Rô, Rô é uma parte da palavra Fukuro que significa coruja então a união de Moku com Fukuro vira Mokuro e dá nome em japonês para este simpático parceiro de Ash Ketchum na Liga Alola na sequência a gente vai conhecer o Torra Cat ou Torra Cat o Pokémon de Ash Ketchum cujo nome original é Nyahito Nyahito muito mais fácil até de pronunciar Nyah Nyah é uma onomatopeia do som que os gatos produzem é como os japoneses entendem o Meow aqui a gente entende Meow nos japoneses eles entendem Nyah ou Nyah com som longo tem várias variações e Hito vem do inglês Heat que significa calor é um Pokémon do tipo fogo então é a junção dessas duas ideias Nyah que é uma onomatopeia simpática do gatinho miando com Shito de calor e na sequência a gente vai conhecer o Lycan Rock ou Lycan Hawk que em japonês é chamado de Ryugarugan Ryugarugan e é legal a origem desse nome em japonês é a junção da palavra Ryugaru Ryugaru assim escrita em katakana que por sua vez é a adaptação é de Lugaru imagino que seja essa a pronúncia em francês para lobisomem né deriva de uma lenda francesa do lobisomem né Lugaru e em japonês a gente joga tudo para o katakana fica Ryugaru Ryugaru então ele indica um lobisomem isso junto com Gan né Ryugaru Gan esse Gan é uma das leituras deste kanji aqui que significa rocha pedra rocha porque ele é um pokémon do tipo pedra na sequência a gente tem o Melmetal olha os nomes desses pokémons novos não é da minha época a gente tem o Melmetal que em japonês é Meru Metaru Meru Metaru que é igual uma transposição ele é a evolução do Merutan Merutan você vê que é parecido o nome e a origem desse nome também é muito parecida esse Meru vem do inglês Melt que é derreter e Metaru Metaru vem de Metal Metal em japonês é Kinzoku não é que eles usam Metaru para Metal no dia a dia não eles podem usar também Kinzoku é até mais comum esses dois ideogramas aqui para Metais mas eles entendem também Metaru que pode ser Metais ou estilo musical com guitarras pesadas também isso remete mais ao estilo musical do que ao Kinzoku com ao Metal de fato o lance é que tanto a primeira forma dele quanto a atual que a gente está falando ele tem uma uma coisa meio líquida você vê algo meio líquido no corpo dele que é justamente uma referência ao Metal derretido ao Melt tá Meru Metaru o próximo Pokémon é na verdade o que eles chamam agora de Ultra Beast é uma nova categoria de Pokémon e este Pokémon do tipo Dragão Venenoso vejam vocês no ocidente é conhecido como Naganadel e o nome desse Pokémon em japonês Agoyon ele é uma junção de duas palavras que não são de origem japonesa a primeira vem do italiano que significa agulha agulha e yon vem do coreano e significa dragão então é o dragão agulha fazendo a referência ao rabo dele que parece um ferrão parece uma agulha mesmo assim então vem do inglês com o italiano e é isso agora você conhece e além dele tem o Pikachu Pikachu que está sempre lá claro mas agora você conhece um pouco mais dos novos amigos do Ash Ketchum que devem sumir em algum momento porque acabou a temporada mas já foi anunciada uma nova temporada de anime do Pokémon é um sucesso não acaba nunca e nessa temporada que vai estrear parece que vão ter dois protagonistas eu vi um vídeo rapidinho na internet mostrando ele apresenta sou o Ash Ketchum sou o Satoshi no original e tem um outro menino que eu não lembro o nome então eles estão tentando se reinventar bom é isso vem fazer parte da nossa comunidade para aprender japonês do jeito certo com a cultura pop vai lá em www.cursonihongo.com.br se cadastra que você recebe vários brindes legais e não deixa de ver também o vídeo que eu fiz semana passada falando de vilões de anime e tokusatsu até o próximo vídeo já né